Olá pessoal, hoje é o nosso vídeo de leituras do mês, você não está vendo um vídeo retrô de seleção literária, nós não voltamos no tempo, não voltamos aqui para o estúdio antigo, voltamos só temporariamente só para esse vídeo, porque eu fui gravar esse vídeo, hoje é exatamente quinta-feira, são 10h42 da noite, então você está vendo esse vídeo agora às 11h da manhã, na sexta-feira, mas eu estou gravando a quinta, quase na virada de sexta, porque eu fui gravar agora aqui na sala, cheguei um pouco tarde em casa, nessa noite de hoje, fui gravar lá na sala, e aí tive problemas com a luz, porque eu acho que queimou o abajurzinho que eu uso para filmar lá na sala, e não ia ficar legal, bom, e de qualquer forma, eu resolvi gravar com o meu celular mesmo, voltar, fazer esse vlogzinho aqui para a gente conversar informalmente, para a gente fazer as nossas, nosso resumo das leituras do mês, eu fico sempre muito espantado quando eu faço esses vídeos fixos, que tem aqui no canal, que é leituras do mês e book haul, que são vídeos que todo mês saem, eu sempre faço ou muito próximo do fim do mês ou no início do mês seguinte, como é o caso agora do dia 5, dia 4, mas dia 5 está indo ao ar, e aí eu sempre fico muito espantado como o tempo voa, bom, e eu fiz, vou concluir 4 leituras esse mês de junho, então vamos a elas, a primeira delas foi essa HQ Fan Home, eu não sei se vocês estão vendo espelhado, porque eu estou usando a câmera frontal do celular, mas de qualquer forma, me perdoem, vocês estão vendo essa caixa da Amazon aqui? não é a caixa da Amazon, é um papelão que eu recortei, porque aqui tem uma janela e aqui fica pegando o sol de manhã, e estavam deixando alguns livros com a capa embranquiçada, perdendo a cor, e eu botei esse papelão para proteger, e resolveu, era o papelão da Amazon que tinha aqui, reaproveitando o lixo que a Amazon traz dentro desses papelões, que são vários papéis que eles botam para rever em torno desses livros, e eu sempre aproveito alguma coisa aqui em casa, bom, e como eu estava falando, o livro dessa HQ que eu li, foi o primeiro que eu concluí em junho, 1º de junho, no mês de junho, eu não concluí no 1º de junho, não sei porque eu falei 1º de junho, acho que é o cansaço, deve estar com sono, é Fan Home da Alison Bechdel, fiz um vídeo já para ele aqui no canal, contei os detalhes lá, uma história muito interessante, é uma HQ autobiográfica, que ela relembra as questões que viveu com o pai dela, e umas revelações a respeito da vida do pai dela, e é uma trágica comédia em família, como o nome diz, achei muito boa, recomendo que vocês assistam, vou tentar deixar o link aqui embaixo, nos comentários, comentários, depois eu fiz a leitura, no mês de junho, do Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, 24 barra 7, do Jonathan Crary, o ensaísta norte-americano, Jonathan Crary, ele é especialista em obras de arte, é professor de artes, inclusive, e a gente já fez um ao vivo, isso aqui para quem não sabe, é uma leitura conjunta da coleção Wazit, eu fiz um ao vivo já aqui para o YouTube, na sexta-feira passada, há uma semana, então foi bem bacana, gostei muito, foi um ao vivo que a gente abordou muitos temas, e eu pretendo fazer um outro ao vivo para complementar os temas a respeito da nossa sociedade atual, eu vou programar com vocês nesse mês de julho, eu estou até com o calendário aberto aqui, eu acho interessante a gente fazer esse ao vivo pelo dia... dia 21, no domingo, quem sabe, né? Porque aí dia 23, eu já vou ter o ao vivo do Big Tech, que vai ser o nosso segundo livro da coleção Wazit, que é uma leitura conjunta de todos os livros da coleção Wazit, da editora Ubu, está aqui o Big Tech, vai ser dia 23 do sete, na terça-feira à noite, nós vamos falar dele, que são temas também que de certa forma se complementam, eu tentei deixar mais ou menos dentro de uma mesma temática, não sei se vou conseguir, né? Não sei se todos, eu acho que o pecado secreto da economia distor um pouquinho lá na sequência, enfim, se você... eu vou tentar também deixar o link do vídeo de convite para você assistir, lá também tem as datas dos cronogramas, eu sempre deixo o papel por aqui, mas enfim, tem as datas, a gente está fazendo um livro desses da coleção Wazit por mês, e o nosso segundo dia 23 desse mês vai ser esse. E eu fiz a leitura deste livro, que sem dúvida foi um dos melhores livros que eu li no ano, do doutor Henrique Vila Matas, Mac e Seu Contratempo, tem essa capa que eu gostei muito, eu não tenho gostado muito das capas da Companhia das Letras ultimamente, o pessoal acha que eu falar mal de capa de livro de editora eu vou perder as parcerias, esqueço, vamos mais mandar livro para cá. Bom, se os caras não aceitam crítica do meu gosto em relação às capas de livro, eu vou fazer o quê? Não posso mais nem falar o que é que eu acho de capa bonita aqui, porque nessa... hoje, hoje de manhã eu fiz uns stories falando sobre as capas da Alphaguara, que eles deixaram de seguir esse padrão, deixa eu até pegar aqui, eu mostrei esse livro, A Ilha do Doutor Morro, do Wells, o Ed Wells, nos stories, e aí o pessoal falou que eu prefiro essas capas da editora, essas capas mais antigas, e aí o pessoal falou que eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que eu falando mal dos livros da capa da Alphaguara, porque eles estão com umas capas novas, né, mais modernas, e tiraram esse padrão que eles tinham da lombada e tal, eles não iam mais mandar livro, bom, paciência, né. Mas essa capa eu gostei, tem a ver esse lá, esse nome Mac, referência em relação à marca de computadores da Apple, né, e aqui é um escritor que... não, na realidade não é um escritor, né, é um aposentado que começa a escrever, só que ele começa a reescrever o livro do seu vizinho que é escritor, e aí é um diário, aqui é um diário contando as trajetórias dele, recontando o livro do seu vizinho, e é muito bom, é muito bom. O outro livro que eu li, que tem uma temática de diário, de um personagem escrevendo um diário, é o livro do Mário Levreiro, O Romance Luminoso, ele tá por ali, que também considero que foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano, né, e coincidentemente essa também do Henrique Wilamatos, um escritor latino, espanhol, também foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano, e em breve vai sair vídeo no canal. Por último, a última leitura que eu fiz nesse mês, na realidade não foi esse, foi esse, A Sociedade da Transparência, do Byung-Chul Han. Eu li esse livro por indicação de duas pessoas, da Tati Froggio, do Read and Think, do Instagram, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, e do meu amigo fanfarrão, o Rafa Tati, também vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, que falou que esses dois livros, do Byung-Chul Han, e também o Nui Shami, complementam as leituras do 24 barra 7, o Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do Crary. E aí é justamente isso, eu quero pegar essas temáticas aqui, em relação à nossa sociedade, os temas atuais, e jogar nesse ao vivo, que eu acho que vai ser dia 21 mesmo, dia 21 no domingo. Então, eu vou ler ainda, por esses dias, a leitura do Sociedade do Cansaço, que aqui, esse cara é um filósofo sul-coreano, mas fez a trajetória dele na Alemanha, e... na realidade eu não sei se é sul-coreano, porque aqui só diz que nasceu na Coreia, né? Certamente deve ser sul-coreano. E ele fez o doutorado dele na Alemanha, então ele tem muitas referências dos pensadores alemães. Já li esse aqui, que foi a última leitura que eu fiz em junho. Ele é um pouco mais erudito, o texto dele é um pouco mais classificado, que o do Crary, mas eu gostei. E... tem umas temáticas assim, ele é um pouco atropelado, ele comprime muito as temáticas dele, em nove capítulos aqui, então são pensamentos muito... como é que eu posso dizer? Tem um termo... Bom, enfim, eu não lembro o nome do termo, mas... vamos combinar de conversar sobre esse ao vivo, lá no Ao Vivo Extra, que são as temáticas que envolvem o nosso tempo, de fato. Os tempos de internet, os tempos do sono, os tempos do capitalismo, os tempos de ficar um dia inteiro sem Instagram, um tempo de não conseguir mandar áudio no WhatsApp, de não conseguir mudar os stickers, aquelas figurinhas, e... tudo isso acarreta em grandes discussões e grandes debates. E aí, o que eu estou lendo mais é o dicionário da Escravidão e Liberdade, que eu li também os cinco capítulos que a gente fez... Eu e a Natasha do Canal Rei da Manhã, nós estamos fazendo a leitura conjunta desse livro, que a gente vai alternando, a cada bimestre sai um vídeo em cada um dos canais, saiu agora o meu vídeo referente aos verbetes de junho, então os verbetes de julho a Natasha vai fazer, eu vou fazer o de agosto, até o final do ano a gente vai concluir, também já fiz o vídeo aqui para o canal, assistam. Todos esses temas aqui são muito importantes para a gente entender muitos dos nossos problemas, e não são poucos os nossos problemas sociais, questões raciais, a nossa eterna luta por uma democracia racial que não existe no país, então é um livro muito necessário para a gente poder entender a nossa história e resolver os nossos problemas a partir dela, disso aqui, que nada, nada está largado, a história nos ensina isso, nada está solto, nenhum fiozinho está solto, então é isso pessoal, eu fiz essas quatro leituras, vou ler também o Big Tech para esse mês, vou ler os verbetes, que a Natasha vai fazer o vídeo também agora em julho, vou ajeitar essa luz, a minha luz, que não funcionou hoje, mas eu vou ajeitar porque eu tenho uns vídeos para gravar já para a próxima semana que eu quero botar aqui no ar, vai ter muito vídeo aqui em julho no canal, fiquem atentos, vai ter muita leitura, vai ter muito vídeo, muito Instagram, quero que vocês acompanhem, tem umas novidades aí que eu estou fazendo, que eu em breve vou anunciar para vocês, compartilhe esse vídeo com os amigos, espero que vocês tenham compreendido a razão desse vídeozinho mais intimista aqui, estou gravando com a câmera frontal e eu fico tentando olhar para cá, mas enfim, vou agora jogar aqui para editar, já vai dar, faltam sete para as onze, mas com certeza esse vídeo vai estar aqui no YouTube, no ar para vocês, apesar do trabalho, eu considero isso aqui um trabalho, não sou remunerado suficientemente bem, para pagar minhas contas, pelo contrário, eu tiro muito dinheiro do meu bolso para manter esse canal, mas é o que eu gosto de fazer, essa semana também, muita gente tem comentado sobre isso, sobre produzir conteúdo literário, é um trabalho, para mim é um trabalho, eu faço talvez a atividade mais prazerosa do meu dia, seja fazer isso aqui, editar vídeos também, eu gosto, eu edito muito rápido, eu gosto também, mas enfim, é isso, deixa o like nesse vídeo, compartilha o Seleção Literária com os amigos, pedem para se inscrever aqui no canal, é importante que você também deixe o like, se inscreva, e é isso aí, me conta o que é que você está lendo, e vamos conversando, beleza? Valeu pessoal, tchau! Tchau!